Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino e hoje vamos com mais uma aula aqui de conhecimentos pedagógicos para vocês. Hoje, inclusive, a temática é super importante, porque a temática de hoje faz parte de um contexto interdisciplinar de conhecimentos pedagógicos. Sempre as bancas gostam de abordar este assunto dentro de outros temas, como, por exemplo, escola, comunidade, função social da escola, a própria LDB também, que informa ali esse contexto da educação formal, ou seja, alguns detalhes tiram o aluno da lista dos aprovados. E são esses detalhes que fazem a diferença. Então, por isso que é muito importante você continuar estudando aqui comigo, tá bom? Hoje vamos falar sobre educação formal, educação informal e não formal. E o mais interessante, vamos direto ao assunto, bem claro, objetivo e direto aqui ao conteúdo, tá? O vídeo também não vai ser um vídeo extenso. Bom, para quem não me conhece, sou professora Fabiana Firmino, né? Esse material já está na descrição desse vídeo para vocês e estou toda terça-feira aqui ao vivo dando aula de conhecimentos pedagógicos para vocês e toda quinta-feira também, 19 horas, tem conteúdo inédito aqui no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Fabiana Firmino, também no canal do YouTube do Pedagogia para concurso. Vocês que estão aqui, esse material já está disponível e o sumário, né? Sempre eu coloco aqui para vocês, né? É para vocês o material. Então, não fico lendo aqui toda essa parte inicial, porque esse material vai servir de consulta para vocês. E aí, funciona demais, né? Material gratuito e de qualidade. Então, vamos falar sobre este assunto importante demais aqui para nós e que os alunos sempre confundem. Então, agora não vai ter mais confusão a respeito dessa temática, tá? Muito obrigada a vocês que estão acompanhando aqui a nossa aula de hoje. Não esquece de deixar o like aqui para nós, tá? O que é educação? Bom, só para a gente contextualizar, antes de falar o que é formal, informal e não formal, né? A educação como um todo a gente entende, né? A gente entende dentro de um contexto, né? O que é educação? O ato de educar, né? Em seu conceito mais geral, a educação prepara o ser humano para o desenvolvimento de suas atividades no percurso de sua vida, né? Então, assim, ela vai preparar o ser humano e no sentido do desenvolvimento, né? No sentido do indivíduo, do sujeito se desenvolver. E acontece que essa educação, ela pode acontecer desta forma, tá? De maneira formal, de maneira informal e não formal, tá bom? Então, nós temos aqui três tipos de educação e que cada vez mais vem aparecendo nas nossas provas de concurso. E isso é interessante o aluno saber. Existe sim a formal, informal e não formal. Bom, nós temos aqui um conceito de um autor e logo depois nós vamos para o conceito oficial também do MEC, né? Que aparece, porque aí nós temos a base oficial para a gente poder julgar todas as questões e a gente poder entender este assunto, tá bom? Então, segundo aqui o autor, tá? A educação formal é aquela, vou até colocar aqui, gente, rapidamente, vou até colocar aqui com uma outra cor, tá? Para a gente colocar aqui educação formal, a educação informal e a educação não formal, tá? Só para a gente aqui não confundir. Então, a formal é aquela desenvolvida nas escolas com conteúdos previamente demarcados. A educação informal é aquela, tá? Que os indivíduos aprendem durante o seu processo de socialização, carregada de valores e cultura própria de pertencimento e sentimentos herdados. Agora, a educação não formal é aquela que se aprende no mundo da vida, via os processos de compartilhamento, de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. Bom, alguns ainda tiveram dúvidas, né? Mesmo lendo aqui esses conceitos, né? Então, aqui nós temos a definição segundo, né? Gol, né? O autor. Mas também temos aqui outra definição do MEC, que é exatamente, né? A mesma essência, né? O mesmo sentido, para a gente poder reafirmar, tá bom? Educação formal é aquela que ocorre nos nossos sistemas de ensino tradicionais, tá? Entre outras palavras. A não formal corresponde às iniciativas organizadas de aprendizagem que acontecem fora dos nossos sistemas de ensino. Enquanto a informal, informal e a incidental são aquelas que ocorrem ao longo da vida. Bom, se assemelha bastante aqui ao que o autor falou, né? Então, vamos aqui a gente poder entender de vez, né? Aqui na outra câmera, vocês que estão aqui comigo, tá? Só um exemplo para a gente poder colocar em prática o que esses conceitos nos representam, tá? Então, nós temos aqui dois irmãos e eles estão aqui brincando, tá? Aqui é o Joãozinho Pedrinho. E eles estão, são dois irmãos e eles estão brincando aqui, no caso, na casa deles, tá? E eles aqui estão brincando com tinta. Estão brincando com tinta, pegaram a tinta guache, pincel, folhas A4 e estão brincando livremente ali, pintando desenhos, pintando, ou seja, brincando, né? Livremente com tinta. E ali, dentro desta brincadeira livre que eles estão fazendo, esses irmãos, eles estão também descobrindo as cores, tá? Dentro dessa brincadeira. E aqui, de uma forma, de uma forma, de uma maneira informal, né? De uma forma informal, de uma maneira informal, eles acabam descobrindo cores, misturando uma cor na outra, descobrem novas cores, descobrem outras cores que eles nem tinham visto ainda em outros lugares, enfim. Então, aqui, nesta brincadeira com cores que eles estão fazendo lá na casa deles, nós temos uma educação informal. Eles estão aprendendo, tá? De uma maneira informal, as cores. Então, aqui, nós temos, tá? No caso, a representação, nessa situação hipotética, de uma educação informal. Esses irmãos, eles, quando saem daqui do ambiente familiar, eles vão aonde para a escola? Lá na escola, essa aqui é a escola, o ambiente formal, aquela escola, né? O ambiente tradicional de ensino. Ela, né? A professora, nesse dia, no dia seguinte, está ali, digamos, né? Nessa situação, mostrando ali para os alunos, naquele dia, na segunda-feira, ela vai trabalhar com as cores primárias e secundárias. Bom, aqui, nessa situação hipotética, nós estamos falando de uma educação formal, né? Porque, sim, está trabalhando cores, estão descobrindo novas cores, né? Estão trabalhando com tinta ou não, de cera, mas, enfim. O que acontece aqui dentro da instituição escolar, né? Dentro do ambiente tradicional, a escola, aí sim, é uma educação formal, tá? Bom, e esses dois, quando saem da escola, né? Desse ambiente formal, então, já tivemos aqui a informal e a formal, eles saem da escola e aí, vamos supor que, em um momento ali da vida deles, eles vão aprender também mais cores, mas eles saem e vão para outro ambiente. Eles estão indo agora aqui para um museu, né? A passeio. E lá, eles vão aprender, vão admirar, vão entrar em contato com pinturas, né? Vão admirar ali obras de Van Gogh, enfim, quem for, né? Mas ali também está atendendo, né? A outro processo e também está acontecendo educação. Está acontecendo, sim, um desenvolvimento, como nós vimos ali, né? O conceito de educação, né? Está preparando, sim, né? Estes indivíduos para o seu desenvolvimento. Mas está acontecendo também educação, educação não formal, né? Aqui no, quando se diz que seriam iniciativas, né? Organizadas de aprendizagem, né? Aqui no caso, representado por museus, né? Interessante, né? Porque aqui a gente conseguiu organizar, fazendo com que o aluno consiga, né? Distinguir bem qual que é uma e qual que é outra. Vamos continuar, tá bom? Bom, educação formal, então. Tem um espaço próprio para ocorrer. Opa, a nossa escola aqui, né? Educação formal é aqui, né? É a nossa escola, tá? Tem um espaço próprio para ocorrer, ou seja, é institucionalizada e prever, tá? Os conteúdos. É metodicamente organizada, né? A escola, claro, segue um currículo, é dividida em disciplinas, segue regras, leis, divide-se por idade, nível, conhecimento, ou seja, metodicamente organizada, tá? E tem um espaço aqui acontecendo, um espaço próprio. Bom, tem o objetivo, o ensino, tem como objetivo o ensino de aprendizagem, conteúdos historicamente sistematizados, que preparam os indivíduos aqui, né? Para atuar em sociedade como cidadão ativo. Essa educação formal, né, gente? É representada principalmente pelas universidades e pelas escolas. Então, aqui nós temos representado, né? Aqui, na minha forma prática, a instituição educação formal, tá bom? Que é a instituição escolar, né? Aqui, como nós colocamos no conceito. E aí, depois nós temos o quê? A educação informal, tá? A educação informal pode ocorrer em vários espaços. Olha aqui, ó. Olha a informal aqui, né? Acontecendo em vários espaços. Aqui eu mostrei o espaço familiar, né? Mas envolve valores, cultura própria de cada um, tem como objetivo socializar os indivíduos, desenvolver hábitos, atitudes. É um processo permanente e não organizado, pois estes são transmitidos por meio da prática, pautados em experiências passadas. A educação informal tem seus espaços educativos demarcados por referências de nacionalidade, localidade, idade, sexo, religião, etnia. A casa onde se mora, a rua, o bairro, condomínio, clube, que se frequenta, a igreja, o local do culto, a que se vincula sua crença religiosa, o local onde nasceu, né? Ou seja, vários espaços, né? Vai acontecer essa educação informal, certo? E aí nós temos ainda, dentro da educação informal, tá? Ainda estamos falando dela. Ela tem um caráter não intencional, tá? E não institucionalizada aqui como na escola, tá? E da educação informal não diminui a importância de sua influência no meio social. A gente não tá falando que não é porque não tá na escola que ela vai ser menos importante do que as outras, tá? Pois está associada aos hábitos e capacidades que o homem tem de pensar e agir sobre este meio, né? Interessante, claro. É aquela aprendida em diferentes centros sociais durante o processo de socialização, produzida nas relações entre famílias e conhecidos, tá? E agora sim nós entramos na educação não formal. Esta, né? Olha aqui os nossos... Aqui eu representei aqui, né? Nosso museu. Ocorre a partir da troca de experiências entre indivíduos, sendo promovida em espaços coletivos, como os colegiados. A finalidade da educação não formal é proporcionar conhecimento sobre o mundo que envolve os indivíduos e suas relações sociais. Trabalha com a subjetividade do grupo e contribui para a sua construção identitária, né? Isso contribui, sim, até mesmo para a evolução, né? Ali, desse processo. Um bom exemplo de educação não formal está na pedagogia utilizada por Paulo Freire, né? Nesse modelo, os educandos discutiam sua realidade e faziam, além da leitura da palavra, a leitura de mundo, né? Aqui dentro do espaço da educação não formal, né? Paulo Freire, ele quebrou o paradigma, né? Quando ele mostrou que a educação, ela poderia acontecer, sim, mas não necessariamente dentro desse espaço rígido, né? Dentro desse espaço tradicional, o muro da escola ali concreto. Pode acontecer em outro espaço, sim. Então, este é um modelo, né? Bem representativo do que significa essa educação não formal. De aprender, né? Mas não necessariamente dentro desses espaços tão tradicionais, rígidos, como a escola, tá? Esse, sim, é um exemplo de educação não formal. São outros exemplos de espaços de educação não formal. Bibliotecas, museus, clubes de ciências, zoológicos, jardins botânicos e planetários, tá? Atenção! Embora as modalidades formal e não formal tenham objetivos bem similares, a educação não formal tem objetivos próprios, relacionados à forma e ao espaço em que se realizam suas práticas. Aqui, com esse parágrafo, a gente consegue distinguir, né? Ainda mais a não formal desta informal, né? Porque a não formal, ela vai ter ali nessas práticas próprias, de acordo com este espaço em relação, como foi colocado aqui, né? Próprios relacionados à forma e ao espaço em que se realizam as suas práticas, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar bem. Bom, percebe-se nas três modalidades, características diferenciadas, entretanto, podem ser, sim, complementares, tá? Vamos ver aqui, ó, preste atenção, porque aqui é que está, né, o pulo do gato. É aqui que a gente vai ver bem como as bancas gostam de explorar e aqui a gente vai conseguir ver bem, né, isso que a gente colocou aqui hoje pra vocês. Ó, preste atenção. A educação não formal e a educação formal apresentam alguns objetivos em comum, como, por exemplo, a formação de um cidadão pleno, né? No entanto, a educação não formal também apresenta objetivos específicos que são desenvolvidos através de forma e espaços que coadunam com sua finalidade. Acabamos de falar disso, né? Inclusive, no último, né, slide ali, eu falei pra vocês, interessante, né? Segundo o GOM, entre os diversos espaços propícios ao desenvolvimento da educação não formal, podem ser elencados, bom, os espaços religiosos, universidades, espaços colegiados ou as escolas. Bom, nós colocamos até no slide aqui, fazendo a referência, né, aqui a esse autor, tá bom? Seria, com certeza, letra C, os espaços colegiados, de acordo aqui com o autor, tá? Inclusive, deixa eu até ver aqui se eu trouxe aqui pra vocês, ó, não a educação, vou voltar aqui pra vocês, não formal, né? Como eu coloquei aqui, é, aqui voltando, espaços colegiados, tá bom? Educação não formal, porque esta aqui seria a visão do autor. E a gente sabe também que escolas, universidades, né, estariam ligadas aqui também à educação formal, tá? Então, interessante a gente analisar aqui exatamente como as bancas cobram. Preste atenção aqui nesta parte como a banca Funatec cobrou. Qual a importância da educação no Brasil? Ó, preste atenção. A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. É exercida de forma que o indivíduo retroceda suas habilidades, adequando-se à sociedade. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em uma instituição escolar, a educação é realizada além dos limites da educação formal, abrangendo aquilo que se aprende também no convívio social, né? Aqui fica errado quando fala que o indivíduo, né, retroceda suas habilidades. Claro que não, né? Este não é o ponto, né, que seria com a importância da educação. Vamos ver a B. A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade. É exercida de forma que o indivíduo desenvolva suas habilidades perdido a sociedade. Perdido a sociedade também não, né, gente? É importante que ele desenvolva a atividade que foi perdida a sociedade. Não, né? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em uma instituição escolar, a educação é realizada além dos limites da educação formal, está certo? Abrangendo aquilo que se aprende também no convívio social. O resto está correto, né? Mas perdida a sociedade está errado. A educação é um dos meios mais importantes para o desenvolvimento de uma sociedade, certo? É exercida de forma que o indivíduo desenvolva suas habilidades adequando-se à sociedade, certíssimo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em uma instituição escolar, a educação é realizada além dos limites da educação formal, abrangendo aquilo que se aprende também no convívio social. Certíssimo, né? Exatamente aqui, tudo correto até o momento, tá? Exatamente como se fala a essência da educação. Para que serve a educação? A educação é um dos meios medianos para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Aqui, medianos. Um dos meios medianos já deixa errado, né? É exercida de forma que o indivíduo desenvolva suas habilidades, de forma que não se encaixe na sociedade. Nossa! De uma forma que não se encaixe na sociedade, claro que não, né, gente? Errado duas vezes também. Então, C, né? A C, todas as frases estão de acordo com o que se espera da educação. Letra C. A educação formal. Opa! Então, agora estamos falando da educação formal. A banca CESP quer saber. É metodicamente organizada. Exatamente isso que vimos também, né, lá na aula. É metodicamente organizada, sim, né? Segue um currículo sendo dividido em disciplinas? Também, exatamente como colocamos, né? Segue as regras e leis, dividindo-se por idade e nível de conhecimento. A nossa escola, né? Nossa escola está exatamente organizada aqui, de acordo com esses três itens. Deve ocorrer principalmente fora do espaço escolar? Não. Como estamos falando da escola, tá? Aqui, escola, né, formal, né, que foi pedido aqui, né, vai acontecer dentro da escola e não fora do espaço escolar. Então, quatro está errado. Tem os mesmos objetivos que educação não formal e informal? Não. Mesmos objetivos deixa errado, né? Porque são objetivos distintos. Então, seria, tá? Estão certos apenas os itens de acordo com a educação formal, né? Um, dois e três, né? Um e cinco. Um, dois e três, letra B, né? Um, três e quatro, não. Um, dois e três, exatamente como está na letra B, tá bom? Os termos formal, não formal e informal são de origem anglo-saxônica, surgidos a partir de 1960 e foram estabelecidas, estabelecidas tomando por base o espaço escolar. Sinal alternativa que melhor conceitua? A educação formal. Então, agora é Bankibad, quer saber, né? Qual que é o melhor conceito aqui para a educação formal, tá? Corresponde às iniciativas organizadas de aprendizagem que ocorrem fora do sistema de ensino. Errado, fora deixa o item errado, né? É dentro do sistema de ensino. Aquela que ocorre ao longo da vida. Aquela que ocorre ao longo da vida, né? Errado também, né? Dentro do sistema de ensino. Aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais. Tradicionais, aqui, ó, gente, exatamente como colocamos, inclusive, aqui na aula, nos slides, vimos nas questões anteriores, tá? Dentro das instituições, tá? Aquelas, aquela que ocorre nos sistemas de ensino tradicionais. Letra C, tá? Outra banca, mas vão cobrar, as bancas vão cobrar, né, os mesmos conceitos, tá bom? Exatamente assim que se define a educação formal. Processo organizado, mas geralmente os resultados de aprendizagem não são avaliados formalmente. Errado, né? Se é formal, tá tudo dentro da avaliação e também da educação formal. Então, não tem que não são. Aquela que os indivíduos aprendem durante o seu processo de socialização. Não, é aquela que vai acontecer dentro dos sistemas de ensino tradicionais. Então, letra C, com certeza, aqui, tá? Seria dentro da educação formal. Há instâncias de educação não formal que, a despeito de sua intencionalidade, não são necessariamente institucionalizadas. Marque a alternativa que apresenta o exemplo de espaço de educação não formal. Qual seria? Creches, escolas do ensino fundamental, colégios militares, universidades ou museus, né? Qual seria aqui, né? Um exemplo de educação não formal, tá? De acordo com o que nós vimos? Olha pra cá, né, gente? Qual foi o exemplo que eu dei, inclusive, né? O museu, né? Educação não formal, né? E aqui, né? Educação não formal, museus. É um exemplo, né? Letra E. É um exemplo de educação não formal, tá bom? Então, vocês não vão mais esquecer também. Sobre educação não formal, é correto afirmar que, vamos, A é a educação sistematizada e metodológica oferecida nas escolas, em cursos, com níveis, graus, programas, currículos e diplomas. Estamos falando aqui da educação formal, tá? Não seria a letra A. Os lugares de realização destas são múltiplos e elas se destinam a uma variedade de segmentos, mas deve-se destacar que esses espaços e instituições necessariamente precisam pertencer à esfera pública. Claro que não, né, gente? Em nenhum momento a gente falou isso. Que tem que estar na esfera pública dentro da questão da situação não formal. Errado, tá? Não falamos isso. Seu principal objetivo é preparar o público que, por diversos motivos, se encontra excluído da escolaridade formal e burocrática, mas que precisa do domínio de um saber prévio para que se adapte melhor à escola. Errado, tá? Seu principal objetivo, não. Preparar para que isso aconteça, preparar para que se tenha ali um domínio prévio de conteúdo, para adaptar à escola formal. Não falamos absolutamente nada disso, né, gente? Errado também. Agora, ó, seus programas não são sequencialmente seguidos, né, dentro da educação não formal, ó. Lembrando, né? Não são sequenciados, podendo ter duração variável, né? A gente vai lembrar até, inclusive, dos exemplos que nós colocamos, né? Como também podem ou não fornecer certificados de aprendizagem, certo? A letra D está exatamente, né, dentro dos exemplos que colocamos, né? Inclusive, até a própria, o método ali, que a forma como o Paulo Freire quebrou, né, o paradigma, como rompeu o paradigma, né, nesse sentido de não ser sequencial a respeito de ser rígido, né, que dentro de caixinhas tem que seguir desta forma, assim, assim, assim. Não, é variável, né, pode ter duração variável. Esses programas não são necessariamente uma sequência a ser seguida de forma rígida, né? Sim, podem ter ou não certificados de aprendizagem também, né? Letra D, né, dentro da educação não formal, os outros itens, né, não se encaixam de forma alguma, tá bom? Mas o item D, com certeza, né, pode sim fazer parte da educação não formal. Percebe-se nas últimas décadas um avanço nas discussões sobre educação não formal, em especial, quando se encontra um respaldo na nossa LDB 9394 de 96, na qual são reconhecidas como ações e processos educativos aqueles que se desenvolvem por movimentos sociais e organizações da sociedade civil, na qual a educação não formal prevalece. Analise as afirmações a seguir sobre esse tipo de educação, tá? Então, vamos lá. A educação, a gente tá falando aqui da não formal, tá, gente? A educação não formal, tá, trata da educação como processos escolarizáveis, pedagogicamente estruturados, né, errados. Estamos falando aqui de escola, né? Então, a escola não é não formal, é formal. Então, já descartamos aqui o item, né? Quando fala processos escolarizados, já tá falando de escola, né? E pedagogicamente estruturados, estamos falando, né, do ambiente escolar. E não é aqui educação não formal, errado, né? A educação não formal deve ser vista como um tipo de proposta contrária à formal ou como uma alternativa antagônica às práticas do contexto da escola, né? A que deve ser vista dessa forma errada, tá? Tem os seus próprios próprios características, como vimos, tá? Não é necessariamente, né, algo contrário, antagônico à educação formal, tá? Tem suas características próprias aqui, cada uma nós vimos, né, aqui as diferenças. A educação não formal é um processo sociopolítico, cultural, pedagógico de formação para a cidadania. Pode ser vista, sim, dessa forma, né? Com certeza que está dentro do que nós falamos, tá? Pode ser, pode acontecer, né, desta maneira, a educação não formal. A educação não formal potencializa saberes e aprendizados gerados ao longo da vida, principalmente em experiências via participação social, cultural ou política. Também, também, né, pode sim contribuir muito, tá? Com certeza, 3 e 4, então, dessas afirmativas estão corretas, 2 e 4, 1 e 3, 1 e 2, letra D, 3 e 4, tá bom? Que seria aqui a questão, o item correto, tá? Durkheim afirma que o Estado, afirma que o fato de o Estado permitir um funcionamento de outras escolas que não são as suas, não justifica que ela deve tornar-se estranho, né, ao que nela se venha a passar. A partir dessa afirmação, julgue o item a seguir, os itens. A educação formal e informal é elemento de integração do homem à sociedade, certo, gente? Aqui, no caso, né, as duas formas aqui de educação, como nós vimos lá no início, um conceito de educação que é justamente desenvolver o indivíduo, né? Aqui, educação formal e não formal, né, sim, vai contribuir, sim, né, para esse elemento de integração do homem à sociedade, questão correta. Suponha que o IFAM, aqui é por conta do cargo, né, IFAM, tá? Mas vale aqui dentro do nosso contexto. Suponha que o IFAM adote a plataforma Moodle como ferramenta para a realização de um treinamento para seus funcionários lotados em diversas regiões do país. Considere que o curso a ser ministrado tenha sido estruturado em módulos subsequentes com prazos determinados para execução de tarefas e avaliações dentro do horário de trabalho. Os participantes que obtiverem desempenho exitoso ao final do curso terão algum tipo de benefício na carreira profissional. Interessante, né? A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue, tá? Pelo fato de não estar vinculado a uma instituição de ensino, o curso é caracterizado como educação informal. Informal, errado, né? Informado, não tem intencionalidade, né? Então, aqui, errado, né? Aqui nós estamos vendo um curso, né, dentro daqui da... sendo estruturado, inclusive, né, dentro dessa proposta. Então, estaria errado aqui porque não seria educação informal. Tendo como referência a nossa LDB, julgue o próximo item referente à educação básica e aos níveis e modalidades de educação e ensino. A LDB consiste em legislação que regulamenta tanto a educação formal escolar, né, quanto a educação informal familiar, por exemplo, né? Inclusive, até os exemplos aqui que eu dei, né? Haja vista que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá? Gente, essa questão está aqui justamente por citar a educação formal e a educação informal. E aqui, como eu utilizei o exemplo, né, escolar, que seria a educação formal, e a informal que seria também, inclusive, a educação familiar, como um dos exemplos, né? Mas existem vários outros processos, como a convivência humana, trabalho, familiar, né, enfim. Mas, aqui é só pra gente saber, porque essa seria uma questão da LDB falando que a LDB, ela vai regulamentar o quê? Essa educação escolar, tá? E não seria a educação informal. A LDB, ela não vai... Como é que a gente, entendendo agora muito bem como que funciona a educação formal, informal e não formal, como é que a gente vai entender que a LDB poderia regulamentar a educação informal, né? Errado! Ela vai regulamentar a educação escolar, né, que está dentro das nossas instituições de ensino. Aí sim, dentro da escola, aí sim, a nossa LDB, ela deve ser seguida. Agora, como é que a lei vai regulamentar algo que acontece aí na convivência humana, no nosso ambiente familiar, né, na educação informal, né? Pra fechar com chave de ouro, justamente eu coloquei essa questão pra aluno refletir, porque na época muita gente errou essa questão, tá? Então, errado, né? Nós já sabemos agora muito bem as diferenças aqui desses tipos de educação formal, informal e não formal, tá bom? Ó, e eu vou deixar aqui na tela o gabarito pra vocês, tá? E não esquece também de seguir a gente nas redes sociais, né? Arroba Fabiano Firmino e o Pedagogia Pra Concurso. Não esquece! Não vai embora também aqui desse vídeo sem deixar o like, tá? Não vai embora. E eu vou deixar no final aqui a imagem do gabarito pra vocês. E eu quero muito agradecer todo mundo que ficou comigo até o final desse vídeo, viu? Gratidão, gratidão, muito obrigada. Agradeço todo o carinho, confiança no meu trabalho. E terça-feira que vem estarei ao vivo com vocês, 19 horas, aqui no YouTube. Aula super importante de conhecimentos pedagógicos. Não percam, viu? Boa noite! Aula super importante de conhecimentos pedagógicos.